A gente levanta o murinho desse jeito aqui, que fica mais bonitinho É, a gente faz uma muretinha só... não Isso... Tá, vai só até 5 porque eu não sei porque o mouse não tá indo até mais Acho que é por causa das coisas que influenciam Então vamos lá, vamos lá, vamos lá... Dezão... Já tinha começado já né Beleza, aqui é só pra não cair e a gente ver como é que a gente vai fazer pra subir o cobre aqui né Tem esse detalhe, tá Eu vou ter que ajeitar então essas fornalhas aqui agora né Porque já que a gente resolveu deixar tudo isso aqui pra ferro A princípio a gente vai ter que deixar o negócio já pronto pro ferro né Do lado certo É até aqui só Tá Não é tanta coisa que vai ter que ajustar não É e não é né Tem um detalhe né Se eu não me engano a esteira ela aguenta até 780 A última esteira que a gente libera Só que como a gente vai tá longe de fazer isso ainda A gente vai deixar aqui qualquer coisa eu vou dando um outro jeito De colocar intersecções de um com o outro Pra fazer essas uniões aqui e suprir o que tá faltando na frente Certo? Certo Certo Certo, muito bom, maravilhoso Tá Agora aqui esse cara aqui também Tá Esse cara aqui também E tá beleza Agora o que a gente pode fazer Vamos ver Vamos ver o que podemos fazer A princípio O concreto Tem que ver como é que vou fazer o concreto Eu posso fazer o seguinte Uma áreazinha aqui Do lado desses giradores Que eu acho que eu não vou usar todos eles Que eu também não vou ligar todas as fornalhas A princípio Dá pra fazer Acho que dá pra fazer um negócio aqui E deixar o container aqui Porque por enquanto eu vou usar um só Aí mais pra frente Ah, tiver necessidade E esses giradores vão sair daqui depois Porque eu vou usar depois o ar carvão Então Isso aqui não vai ficar eternamente aqui Tá Beleza Então vamos lá O container vai ter que ficar por aqui Cabe aqui uma máquina pra construir Cabe uma só né Cabe duas eu acho Eu acho que cabe duas Não uma só Tá bom Tem problema A gente puxa um negócio por aqui Do concreto Dá pra fazer assim Aí a gente põe aqui E põe aquele esquema que desce E aí fica tudo certo Aí já começa a receber um negócio aqui Só que tem um pequeno porém Só que tem um pequeno porém Não temos conexão aqui né É então Eu vou ter que fazer um outro Um outro jeito aqui Eu vou conectar esse gerador aqui E liga esse cara aqui ó Já tá pra fazer beleza Beleza Esse gerador a gente vai fazer assim ó Esse gerador a gente vai fazer assim ó Ele vai ligar aqui e daqui ele vai ligar aqui Beleza É vou precisar evoluir o esquema do catério Rapidão Se eu não me engano tem catério Eu acho que é ali em cima ó Aí dá pra gente ir construindo a plataforma até lá Pra poder fazer a mineração do catério Tá eu vou descer e vou pegar agora a parte do esquema ali Pra puxar o calcário pra fazer o concreto né O gungredo, o gungredo ó Tá Eu tinha que ter parado a produção disso aqui E agora meu inventário vai ficar como? Cheinho de pedra Não é ali É aqui filho Só que esse cara aqui Não é daqui Tá Agora Cadê? Tá ali o esquema né Acho que a gente consegue mirar daqui de baixo Ou se não consegue Ah que maravilha isso Ih cara Vamos deixar um pouco mais alto Sim Por que? A gente faz assim ó Ele vai deixar um pouco mais alto Pelo fato de Como é que é o nome? Qualquer coisa a gente passa de carro Alguma coisa assim Faz a conexão por favor Fez Legal Maravilha cara Só tem um pequeno detalhe Eu coloquei uma esteira de 120 Para um negócio que chega só a 60 Hahahaha Eu tava achando que aquilo ali era um bicho já Só que ele vai começar a produzir já né Nem chegou os negócio aqui ainda Então beleza Não dá tempo de colocar concreto aqui Não dá tempo de colocar concreto aqui Ou não Eu vou ter que gastar na mão esse cara aqui mesmo Aí eu posso fazer o seguinte Depois eu posso colocar esse cara mais para trás Né Só que a princípio como é um só É que é aquilo Eu não posso deixar a produção desse cara parado Vamos subir a escadinha aqui para a gente ver como é que a gente põe esse cara aqui né Tum 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 Beleza Aí a gente põe aqui o containerzinho Beleza Maravilha Top demais Ah a gente pode fazer assim ó Para ele liberar mais rápido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tum Não Não Eu vou continuar com o negócio aqui no inventário Ah não ó Dá dá Só que eu vou ter que ficar aqui clicando E aí é um negócio chato pra caramba Deixa quieto Deixa ele produzido Vamos colocar esse negócio aqui Que por enquanto a gente não vai usar Porque isso aí faz a gente gastar mais energia da base do que a gente usa Eu acho que eu vou jogar esse fora Vai vir muita coisa ali então meu Tem necessidade Tá Aqui terminou né Terminou esse cara Terminou Aí sim Agora a gente pula aqui a seleção do material que ele vai precisar para fazer a coisa E aí ele já vai fazendo aqui ó Quanto que vai dar? É 100 Para cada coisa daquele Quanto que a gente já tem aqui? Nossa Fora o que eu tinha colocado no baúzinho aqui né Quanto que já gastou aqui? Agora já tá gastando um pouquinho mais Mas mesmo assim tá suprindo o pouco de coisa que tem ligada né Porque tem pouca coisa ainda né Tá Tá Vamos lá então Agora sobe aqui A gente tem que fazer a conexão desses caras agora né Por que que esse aqui tá com fio? Porque esse aqui é o segundo tá certo Aí aqui no caso ó Eu teria que colocar Eu teria que colocar Aqui É no caso ali vai pegar no meio dos dois Só que aqui como onde vai Eu tô deixando um colado no outro Não vai pegar no meio dos dois né Aí aqui ele vai ligar E eu acho que eu consigo suprir quatro Desse aqui a princípio Com a quantidade de ferro que tem ali Então vamos lá Só que assim eu preciso fazer o esquema aqui Para colocar dois se eu começar Né? Então vai ter que ter poste pra caramba nisso aqui A cada um Nossa Meu vai ser Punk aqui o negócio Faz a conexão Beleza Aí tá Agora a gente pode fazer o seguinte A área que vai começar a fazer o cobre A área do cobre a gente vai fazer assim Cadê? Eu já preciso começar a fazer aquelas outras chapas lá Que iremos precisar Eu não sei se eu faço colado Aqui Ou eu faço separado Acho que vou fazer separado Dessa distancia Só deixa alinhado mesmo né A gente dá essa distancia Alinha aqui ó O cobre que a gente tá usando Eu acho que é normal né Mas a gente vai colocar aqui E qualquer coisa eu vou colocando mais coisa Para suprir ele né Mas a principio o layout vai ser esse Vai ser Bastante fornalha no começo Até um certo ponto que vá suprir Qualquer coisa eu consigo modificar Certo? Certo Beleza Então a gente vai começar A receber por esse daqui E eu vou pôr para receber por assim né É É que aí eu puxo o negócio para descer por aqui ó Exatamente Gente Só não vou descer agora Ai eu vou descer Cair Tomei muito dano Nossa Não Até que não Até que não Tá tranquilo Então Então Porém é o seguinte Da onde que eu vou puxar cobre Para cá né Vai ter que ser daqui ó Sim E vai ter que ser Ihhh Eu tô com pouca esteira já É O negócio da esteira Eu vou ter que começar a fazer já Olha A esteirinha aqui de cobre tá aqui né Beleza A gente desfaz ela E põe para cá Aí tem que puxar ela aqui ó E eu acho que eu vou usar a outra esteira por enquanto aqui No caso do cobre né Que como não tem muito Esse aqui a gente tem chapa de ferro a vender A vender E o ar Pra mim já tá começando a ficar feio a base Mas tudo bem É só pra Pra levar as coisas E tendo essa quantidade de esteira também É de certa forma é bom Sabe por que? É Se acontecer alguma coisa Eu fico com uma quantidade enorme de material na esteira né Eu fico tipo com um suprimento ainda na esteira Tá Vamos lá Então você vai vim pra cá ó Beleza Eu preciso fazer outra subida e outra descida depois É Como que era mesmo o esquema? Era Acho que fio de cobre e chapa de ferro né Que a gente fazia o esqueminha ali É Deixa eu ver aqui já Que aí eu Vamos ver pra pôr pra craftar Vamos ver pra craftar na mão Será que ele vai ter? Não Ele vai ter o O normal né Eu acho que vai ser só na montadora que vai tá o Esquema diferente A gente consegue fazer uma montadora? Precisamos de rotores Cadê os rotores que a gente tinha? Ou eu usei pra alguma coisa o rotor? Eu acho que eu usei o rotor né Como que faz o rotor mesmo? A gente já faz alguns aqui Quanto que precisa? Que eu vou precisar deixar automático isso aqui 4 Beleza Eu vou fazer 8 Eu acho que pode ser Tem minério de ferro no meu inventário De cobre Rotores Cadê os rotores? A gente tem aqui É tranquilo pra fazer Não é muito difícil não Só demora um pouquinho né Pouca coisa Quase nada Sabe? Ah faz um pouco a mais Vamos fazer uns 20 Que qualquer coisa a gente já faz uma produção ferrada Dos negócios já Beleza E 20 Feito Dá pra fazer uns 4 ou 5 Sei lá Fornalha 1 Fornalha 2 A gente pode colocar pra fazer o que? Chapa de ferros Chapa de ferros Ela usa quanto de cada coisa? Não sei Eu queria tanto subir de primeira Eu queria liberar um negócio né Eu acho que eu liberei já o negócio né Eu só não fiz ele Do negócio lá de pular mais alto Cadê? Ele está liberado Só que o burro não fez Eu vou precisar de silica Tá Vamos fazer silica então Tá bom Eu vou Olhei mas não olhei Quantas que precisa Tá gente 20 E mais rotor Vou ter que fazer mais uns 3 rotor aqui Ah eu não fiz 20 Ah eu não fiz 20 Tá bom Tá bom então né Tá bom Silica Eu preciso de 20 Aí beleza Agora a gente consegue fazer a nossa aeropit ali O nosso pula pula bolado tem que apertar e segurar esqueci Pula pula feito Já vamos equipar Ó Já entra aqui Acho que não vai aparecer Aparece ali nas nossas perninhas Agora Agora Ó a velocidade que a gente já está correndo Ó os pulos Nossa Agora Agora é outra vida É outra vida no negócio Olha isso Ó Tum Já estamos do outro lado Já do Da base praticamente Agora ó Pera aí Beleza Pulou aqui ó Agora um pulinho só e já estamos em cima do negócio que a gente precisa Tá Muito top Muito top Tá Ah Ponto principal Que a gente vai começar a colocar pra fazer Barra de ferro Chapa de ferro né A princípio a gente vai pôr aqui ó Tem que deixar alinhado Isso E Põe o outro aqui Aí Beleza Só Então Pode colocar mais pra frente Sabe por quê? Porque Eu vou ter que fazer o esquema da esteira Pra Unificar E depois Pra dividir Assim Tem que ser feito dessa maneira Cadê? É Esse aqui de união Cadê? Esse aqui é o unidor Vamos pôr aqui no set que aí fica mais fácil pra Né? Então a gente faz assim ó Vamos colocar aqui Aqui Nem precisaria Porque já A gente já vai fazer aqui né? Então o que eu posso fazer é o seguinte Trazer esse até aqui ó Assim E Não Eu tenho que tentar ver como é que eu faço a conexão desse cara aqui Aí eu tenho que fazer a curva Aqui Tá feio também Para aí Calma aí Calma aí velho Tem que ser um pouquinho pra trás eu acho Aqui Então Que aí a gente consegue fazer a conexão Não Por que que tá alto assim? É Porque eu cliquei e o negócio ficou alto Cadê? Por que que não tá? Tá 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 É aqui né? Foi Beleza Maravilha Tá bom Aí já travou a esteira Aqui já também Eu não consigo mais fazer nada Porque acabou Eu vou ter que fazer na mão Para conseguir começar a fazer os negócios Olha onde que eu pulei Bom Vamos fazer o seguinte Eu vou juntar o material Para o próximo negócio que a gente vai liberar ali Vou craftar uma boa quantidade desses caras Para a gente poder organizar a base Para voltar a produzir algumas coisas automáticas E já vou colocar esse cara para fazer a produção automática Então galera Eu vou fazer o seguinte Vou ficar com o vídeo por aqui Valeu Falou E tchau tchau